Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vim trazer aqui uma palavra pra vocês, bem rápida, na parte que Deus tocou no meu coração pra me trazer pra vocês, que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, gente, aqui diz que tudo se fez novo. A partir do momento que você aceita Jesus na sua vida, você recebe o novo de Deus, uma nova vida, novas vestes, o direito de ser chamado de filho de Deus, gente. Somos filhos dele, e a partir do momento que abrimos nossa vida, nosso coração pra ele, tudo se faz novo, gente. Então, nesse momento, né, nessa tarde, ou nessa noite, ou nessa manhã, né, que você venha deixar Deus, né, trabalhar na sua vida, pra ele fazer algo novo na sua vida, algo diferente, gente. Porque quando ele entra, ele muda tudo. Aonde Jesus passava, ele transformava, ele transformava vidas, transformava as pessoas, ele trazia tudo de melhor, gente. Se você dá lugar, se você abrir seu coração, falar, Senhor, eu te aceito, tenho certeza que ele vai trazer o novo pra sua vida, e nova criatura você será. Ele vai te transformar, ele vai mudar a sua vida. Então, receba esse novo de Deus. Então, eu vou trazer aqui um louvor agora pra vocês, espero que vocês gostem, gente. Deixa aí o like, tá, pra tá me ajudando, compartilha esse vídeo, pra tá chegando sua palavra, né, gente, em outras pessoas. Viva o novo de Deus pra sua vida. Receba. Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo o medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Vem me visitar hoje aqui Quero conhecer mais de ti Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Rei Espírito Rei Espírito Santo Eu quero viver Algo novo Faz meu coração Arder de novo Fazendo todo o medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Eu quero viver algo novo Faz meu coração Arder de novo Fazendo todo o medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Eu quero viver Eu quero viver um novo amanhecer Santo Espírito Santo Espírito Incendeia Incendeia Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Desce como fogo Incendeia 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 Santo Espírito Desce como fogo Incendeia 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 Tchau Deus te abençoe Deus te abençoe Amém 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 Amém